Na voz de cada um dos cantores e cantoras, uma homenagem para as conquistas e lutas de todas as mulheres. A apresentação especial, feita pelo coral da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, integra a programação do Mês da Mulher, com uma série de eventos promovidos pelo Parlamento por meio da bancada feminina. Criado há 20 anos, o coral se apresentou no hall da Assembleia Legislativa. Essa iniciativa da bancada feminina, em conjunto com a coordenadoria de eventos, através da gerência cultural, proporcionou um convite para a gente fazer essa apresentação, hoje direcionada para as mulheres, para a gente poder homenagear, abrir as atividades da Semana da Mulher aqui na casa. A gente procurou direcionar o repertório nesse sentido, são mensagens muito marcantes e fortes que podem trazer essa mensagem emblemática da mulher, do empoderamento da mulher na sociedade. Enfim, a gente buscou um repertório nessa direção. O público acompanhou de perto a apresentação do coral, que montou um repertório voltado ao Mês da Mulher. O presidente do Parlamento, o deputado Moacir Sopelsa, também prestigiou a apresentação e enalteceu a contribuição das mulheres para a vida em sociedade. Eu tenho uma gratidão muito grande e um respeito muito forte à mulher. Seja ela uma mulher doméstica, seja ela uma médica, esteja ela na iniciativa privada, uma empresária. Aqui temos mulheres deputadas que nos orgulham, que fazem um grande trabalho. Tudo isso, tudo isso me deixa cada vez mais feliz de poder ver que as mulheres são parte do nosso dia a dia, da nossa vida. São elas que nos dão a luz, e isso não tem dúvida nenhuma de um grande significado de poder fazer aqui na Assembleia também essa homenagem a essas pessoas tão queridas que são as mulheres. A Assembleia da Mulher A Assembleia da Mulher